Alô? Oi tia! Vai tomar no teu c... Alô, boa noite! Boa noite, eu já tomei! Hã? Eu já tomei! Não entendi! É a tia que mandou eu tomar? Foi! Que falou palavrão pra mim? Eu já tomei! Já? É, você tomou? Tomei também! Você tomou? Olha, cada vez que você liga pra cá é debitar de 50 reais na conta de vocês. Você vai ficar rica, você vai ficar rica, né tia? Com certeza! É? Com certeza! Por que você fala palavrão? Além do seu telefone sair no Bina, ia mandar uns travestis ligar pra você já já! Que? Mandar quem? Travesti! Você é também o travesti? É, daqui a pouco eu vou ficar ligando pra encher teu saco também, tá? É? Com certeza! Fique à vontade! Meu vô que mandou ligar pra você! Quem? Meu vô! Manda o teu vô e... 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 e caçar o que fazer! Então o vô que ele fez mandou eu fazer isso! Ou eu sou o vô quem?